Questão número 7 do nosso material, vestibular tradicional do SESMAC 2017-2, mesmo raciocínio da anterior. Olha só, ele disse que a clara de ovo é a parte transparente da célula do ovo, que circunda a gema e é formada predominante por água e pela proteína albumina. Com o calor, a albumina sofre desnaturação e coagula. Sabendo que o pH da clara do ovo é 25 graus Celsius, é 8, calcule a concentração dos íons OH-. Ora, meu jovem, vá cá. Se o pH é 8, então o pOH é igual a 6. Então, lembra que eu falei que a concentração dos íons OH-, quando foi igual a apenas a base 10 elevado a qualquer coisa, esse valor é igual ao pOH, então eu já sei o seguinte, que a concentração dos íons OH- é 10 elevado a menos 6. Beleza? Ou, se você preferir, você bota aqui, ó, a concentração de 1H-, 1 vezes 10⁻⁶. O coxetezinhos, uma observação, esse coxetezinhos, já falei aí nas aulas aí para trás, quer dizer mols por litro. Então, eu tenho aqui, ó, mols por litro. É difícil, meu amigo? Não, é difícil, é um prédio bem alto. Letra C. Vamos para a próxima.